Casa da Insoa, vamos às histórias, à história, à memória. Andréia Rodrigues, tudo isto é usufruído neste espaço, com tanta história. Podemos começar por aí, vamos século XVIII ou antes? Boa tarde. Olá, bem-vindos à Casa da Insoa. Estamos em pleno século XVIII. A Casa da Insoa foi construída, ou o início do arranque da construção, precisamente em 1780, à altura em que o Luís de Albuquerque é nomeado como governador de Cuiabá e Mato Grosso, no Brasil. E é essa governação, este dia, durante 19 anos, que vai permitir o arranque da construção da sua Casa da Insoa. Foi uma vontade própria do Luís de Albuquerque. Chegou a habitar a casa? Muito pouco, é certo, porque a governação de Cuiabá e Mato Grosso prolongou-se por mais anos do que seria inicialmente expectável. As nomeações vão sucedendo e, curiosamente, acabou por usufruir muito pouco da sua casa. A partir daí foi passando de geração em geração, até à atualidade. A casa mantém-se dentro da família, acerto sobre o poderio do Grupo Fisabeira, portanto, que fez todas as obras de restauro e de recuperação. E abrimos em 2009 como um hotel de charme. Portanto, abrimos completamente o solar, como dissemos há pouco, do século XVIII, à fruição não só dos nossos hóspedes, mas de quem simplesmente nos quer visitar, porque a casa é merecedora de uma visita. Exatamente. Aliás, as imagens são um autêntico convite. É uma afirmação histórica também muito importante aqui para Penalva do Castelo. É indissociável Penalva do Castelo e a casa da Insoa. Sim, sem dúvida. A casa da Insoa sempre foi um polo catalisador de todas as atenções. Não é à toa, era a casa mais importante aqui de Penalva do Castelo e da Insoa, da aldeia da Insoa. Empregava a maior parte da mão de obra disponível na região. Então, continua a ser um marco importantíssimo na história de Penalva do Castelo e da aldeia da Insoa. E sente-se essa gratidão, vá lá, por parte das pessoas do Conselho. Vir até cá, e você em casa está a ver estas imagens extraordinárias. Isto é só um bocadinho daquilo tudo que pode ver e usufruir. Entre os jardins, entre a vossa oferta gastronómica, tudo isso são convidativos para vir até aqui. Mas não ficamos por aí? Sim, eu acho que a casa da Insoa é mais do que um hotel, é uma casa. A ideia é as pessoas sentirem-se em casa. Estamos no Salão Nobre, era a sala de recepção por excelência da família. Era aqui que eles recebiam todos os seus convidados e continuamos a fazê-lo. Todos os nossos hospes são nossos convidados, são bem-vindos. A oferta é complementada com uma série de atividades, nomeadamente tirando partido desde logo da envolvência, do contacto mais com a ruralidade, também é muito importante valorizarmos. E mantemos uma série de produções, nomeadamente o queijo Serra da Estrela, compotas, variedíssimas compotas, o vinho do Dão, o vinho Casa da Insoa também. E são produtos que funcionam, obviamente, como embaixadores também da nossa marca, da nossa qualidade e da arte de bem-receber. É uma casa de portas abertas em nome também da tradição. E vocês não se dissociam disso? Claro que não, claro que não. A casa, friso isso mesmo, não é só um hotel, é uma casa. E é assim que nós queremos que quem nos visite se sente, se sente a tomar um chá, desfrute o máximo de toda a casa, de toda a envolvência. Andréia, muito obrigado por esta visita. Vamos agora ao chá. Enquanto eu me despeço de si, vou-lhe recordando. Vê se não faço as neiras. Ok, quase, muito bem. Vou-lhe recordando, 760, 100, 800, temos para si 20 mil euros. Vamos tomar chá à sua saúde e queremos muito que ligue e que visite também aqui Penalva do Castelo, Casa da Insoa, a arte de receber em 5 estrelas e em nome do melhor do nosso país. 760, 100, 800, 20 mil euros para si, a partir de Penalva do Castelo, o melhor do nosso país, entre o queijo, as vistas, o Dão e os bons sorrisos. Saúde. Obrigado. Obrigado.